Olá pessoal, hoje é dia de discussão de casos. Eu vou comentar com vocês o caso de um paciente, um colega médico que mora na Bahia que veio aqui para São Paulo para realizar comigo o lifting de pescoço e o implante de uma prótese de ângulo de mandíbula. Então antes de mostrar o antes e depois dele, eu vou comentar para vocês como que ele se apresentou para mim. Esse paciente tem 56 anos de idade, é um médico, trabalha bastante e ele estava se queixando de que havia perdido o contorno da mandíbula e que o pescoço dele estava com esse ângulo aqui muito reto, estava sem essa definição do pescoço. Ele tinha uma papadinha que não era de gordura, era uma papadinha de pele, como se fosse frouxidão de músculos e a gente conseguia ver as duas glândulas submandibulares dele bem proeminentes aqui. Então era uma coisa que, com certeza, uma lipoaspiração não iria resolver. Também se queixava de que ele havia perdido o contorno da mandíbula na altura do ângulo, mais ou menos. Ficou bastante facidez aqui, sabe? E uma prótese iria muito bem pro ângulo da mandíbula. E ele também solicitava um implante, uma prótese de mento, de queixo. No exame físico, eu percebi que o implante de mento ia muito bem. Aliás, o implante de mento não ia bem pra ele. Ele tinha o mento muito bom nesse sentido, nesse sentido e na largura também. Era um mento bom. Então a prótese de mento a gente descartou pra ele. Mas já o implante de ângulo de mandíbula, esse aqui é um implante de verdade, né? Iria muito bem pra ele, porque a definição de onde terminava o pescoço e começava a cabeça estava apagada nele. Porque havia flacidez, excesso de gordura, flacidez não apenas de pele, mas de músculo também. Então a gente indicou o implante de ângulo de mandíbula. Esse paciente, nós estamos com 3 meses de cirurgia. Eu tenho as fotos dele com 1 mês e 15 dias, mais ou menos. E eu vou mostrar a foto pra vocês com 1 mês e 15 dias. Hoje a gente tem conversado via WhatsApp, via FaceTime. Melhorou bastante, desinchou muito mais. Então vocês verão as fotos de 1 mês e 15 dias, ainda no processo de recuperação. O final de qualquer cirurgia plástica, mais ou menos, gira em torno de 6 meses a 1 ano. Quero mostrar o caso dele pra vocês agora. Vamos lá? Então esse aqui é o nosso paciente. Numa visão frontal, o que nós percebemos? Que ele tem, como se fosse aqui, um queixo duplo. Eu vou dar um zoom. Percebam que ele tem uma bola nessa região aqui. Um volume arredondado nessa região e um volume arredondado nessa região também. Essas daqui são as duas glândulas submandibulares. A gente não está tocando o paciente, mas é possível nós percebermos que ele não tem um excesso de gordura. O problema dele aqui no pescoço não é o excesso de gordura. Então aqui na visão frontal, como vocês podem perceber, eu vou dar um zoom no pescoço, que é a nossa área de interesse. Aparentemente, a gente não está pegando no paciente, mas visualmente a gente consegue perceber que o problema aqui não é gordura. Não é excesso de tecido gorduroso nessa região. Aparentemente, e eu examinei ele, era uma flacidez de pele. Nós conseguíamos perceber também que havia uma flacidez da musculatura dessa região. E eu não sei se vocês conseguem reparar daí, mas aqui, bem aqui, tem dois abalamentos no formato redondo. Deste lado aqui e deste lado aqui. Esse abalamento é a glândula submandibular. É uma das glândulas que produz saliva para a nossa boca. Quando a gente vai ganhando mais idade, essa glândula dá uma caída e aumenta de volume. A diminuição dela, para a gente ter um ótimo contorno de pescoço, muitas vezes é necessária. E foi isso que a gente fez no caso dele também. Indo para a região do ângulo da mandíbula e essa região, a gente consegue perceber que houve uma perda de contorno de mandíbula aqui. E que o ângulo da mandíbula dele não é bem definido. Então a gente não consegue definir aonde termina o pescoço e começa a cabeça, porque é tudo uma coisa só. Então por isso que a gente realmente indicou para ele um implante de ângulo de mandíbula. E também a gente indicou para ele um lifting de pescoço. Tá bom? Na visão de meio perfil. Na visão de meio perfil. Esse paciente foi indicado para ele nós realizarmos também um lifting de face, não apenas um lifting de pescoço. Mas a queixa dele era pontual realmente, desta região aqui. Então aqui, olhando para o pescoço dele, o que nós conseguimos perceber? Uma perda de definição do contorno da mandíbula, uma perda de delimitação onde termina o pescoço e começa a mandíbula ou a cabeça. E o excesso de volume nesta região aqui. Na visão de perfil é bem visível. Perda de contorno, perda de definição da transição. O aumento circunferencial das glândulas e a perda deste ângulo aqui que está nesse sentido. E realmente checando, o queixo dele é um queixo bom. Não há necessidade de nós colocarmos um implante de mento. Uma outra visão, a glândula visível aqui. A gente perdeu a definição desta região. A glândula bem visível aqui. Retirar a glândula submandibular é um passo um pouco mais avançado na cirurgia de lifting facial, de lifting cervical. É um procedimento, digamos, relativamente mais complexo, que exige um grau de treinamento maior do cirurgião que se dedica a esse tipo de cirurgia. Agora vamos comparar o antes e o depois. Esse aqui é o antes. Esse aqui é ele com um mês e 15 dias. Então aqui nós percebemos que esse paciente já tem um contorno bem mais interessante de mandíbula. Já não apresenta mais aquele aspecto de queixo duplo. Comparando mais uma vez. E esta falta de volume que ele apresentava aqui, nós conseguimos suprir com o implante. Uma outra visão agora de perfil. Então na visão de perfil vejam como é bem baixo isso daqui. Ele não tem aquele pescoço angulado, bonito. E com o implante e com o lifting de pescoço, olha que interessante. Ainda inchado, ainda um pouco vermelho, mas o resultado já bastante interessante aparecendo. Uma outra visão, meio perfil do outro lado. A glândula, falta de contorno e bem melhor. E o perfil do outro lado. Ok? Então, falando um pouco como é realizada esta cirurgia de implantes faciais. Todas as cicatrizes são posicionadas por dentro do couro, por dentro da cavidade oral. Os implantes, o implante de ângulo de mandíbula, ele fica bem nesta posição aqui mesmo. Vou mostrar na caveira para vocês. Bem nesta posição aqui. O implante é fixo nesta posição por dois parafusos de titânio. E o outro lado, tem o implante do outro lado, que é o implante... É a mesma coisa, mas é do lado direito ou do lado esquerdo. O implante de mento fica nesta posição aqui. Também fixo com dois parafusos de titânio. Esse implante não fica móvel. Lembrando que todas as cicatrizes por dentro da cavidade oral, de início vai haver um inchaço um pouco proeminente. E esse inchaço tende a ceder nos dois, três primeiros meses. E o resultado final realmente ocorre em torno de seis meses. Que os pacientes percebem que não há mais aquele inchaço. Conseguem sentir o contorno da prótese. Aquele contorno belo do implante começa a aparecer. E sobre o lifting de pescoço, no caso desse paciente, a gente fez uma pequena incisão aqui. Tratamos a glândula, musculatura fácida, havia um pouco de gordura abaixo do músculo platisma. Resolvemos isso tudo por aqui. Agora, a retirada de pele não tem como ser por aqui. Então a gente fez uma cicatriz da orelha para trás. Descolamos, juntamos a pele descolada de um lado ao outro. Tracionamos a pele e fizemos todos os ajustes de pele necessários para que tenhamos uma cicatriz da melhor qualidade possível. Espero que tenham gostado. Um abraço pra vocês!